Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valendo São José. Que maravilha estarmos juntos aqui hoje, dia 28 de outubro, mais uma vez, para rezar juntos a novena dos nove meses com Maria. Esta novena que é uma bênção em nossas vidas. Quem faz uma vez, não fica mais sem fazê-la. Que Deus abençoe a sua vida e que Nossa Senhora te acompanhe nesta jornada. Iniciemos o dia 28 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Esta noite eu sonhei com uma travessia muito difícil, um longo caminho de sofrimento. Acordei assustada e pedi a Deus que, se eu tiver de atravessar esse caminho, Ele vá à minha frente, preparando cada passo que eu hei de dar. Como eu já disse outras vezes, podemos pedir para Deus nos livrar de determinada situação. Porém, viver é correr riscos. É inevitável que, em uma hora ou outra, enfrentemos uma situação de sofrimento. E é justamente nesses momentos que daremos testemunho da fé que professamos ter. Reflexão. Não importa o caminho, importa a bagagem que você leva em seu interior. Nós encerramos com a oração final. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada. A você que veio aqui rezar com a gente esta novena, mais um dia desta oração maravilhosa. Peço que você deixe o seu like, que você compartilhe para que outras pessoas conheçam este canal. E que você se inscreva aqui se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Eu sou de você e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto